Começando mais um vlog aqui no canal, que eu sei que vocês amam, e eu já vou avisar que talvez esse vídeo fique com os comentários bloqueados, porque o dobro vai aparecer muito, então, se você não conseguir comentar aqui, você pode comentar lá na aba comunidade, que eu vou deixar uma fotinho lá e você pode ir lá comentar, caso você não consiga comentar aqui, tá? E esse vídeo tem decoração de bolo, vocês vão amar a decoração do bolo, então, fiquem até o final. Nesse dia aí, a gente resolveu levar o Dudu pra passear no céu, que eu já mostrei esse parque que tem aqui, né? Aqui em Guarulhos tem esse céu, que tem várias atividades pras crianças, e final de semana o parquinho fica aberto pra comunidade. Então, é muito legal que a gente resolveu levar o Dudu, porque o Dudu tá querendo explorar as coisas, sabe? Olha, gente, que gato, que gato. Só que ele tá assim, ele quer ir sempre pro lado contrário de que a gente tá com o Dudu. Ele queria passar pela grade nessa hora, ele tava tentando puxar minha mão pra passar ele pela grade. Ele não entende quase nada, gente. Eu tenho que vir aqui gravar um vídeo pra vocês sobre o autismo, né? Qual foram os sinais que eu percebi no Dudu. Eu acho que pra quem me acompanha, né, que quem é das antigas já sabe, né, quando eu comecei a desconfiar, né, dele. Eu sempre comentava nos vídeos a minha preocupação, né, sempre comentava. Até que a gente conseguiu passar ele no Neuro. A gente fez uma vaquinha, muita gente colaborou aqui no canal, pessoal lá do Instagram. Eu fiz uma rifa também, então, eu vou fazer um dia aqui com calma e vou gravar um vídeo direitinho pra vocês. Gente, deixa eu falar desse lago. Calma aí, deixa eu falar desse lago. Esse lago é a paixão do Dudu. Toda vez que a gente vai aí, ele briga pra ir nesse lago. Mas detalhe, ele não quer só olhar. Ele quer entrar dentro do lago. Sabe, ele fica brincando é porque tá sem o áudio original. Mas ele ficou gritando depois, gente. Foi uma briga pra tirar ele lá do lago. E quando a gente vai embora, a gente tem que, tipo, passar correndo pelo lago. Tipo, você tem que distrair ele e passar correndo. Porque se ele ver que a gente tá indo embora sem passar no lago, nossa, é um chororo. Então, a gente vai embora correndo sempre. Nessa hora, ele tava me puxando. Detalhe, ele tava me puxando porque ele queria voltar pro lago. E eu tentando distrair ele pra levar ele nos brinquedos. Mas ele queria o quê? Queria ir lá no lago. Né? Lá vocês viram que tem um monte de peixinho lá. Ó, esse daí é o parque. Eu já mostrei no outro vídeo. Aí lá é legal que tem uns brinquedos adaptados pras crianças pequenininhas. Que nem esse balanço, também esse balanço pro bebezinho. Aí lá também tem um balanço pra crianças com cadeira de roda. Então, é um parque bem, assim, legal pras crianças pequenininhas. E tem brinquedo menorzinho pras crianças. E tem a piscina também. Só que nesse dia eu não acabei não mostrando a piscina. Que a gente ficou só nessa parte dos brinquedos mesmo. Gente, deixa eu falar que foi a primeira vez que o Dudu foi nesse brinquedo. Gente, foi a primeira vez que o Dudu foi nesse brinquedo. E quem disse que ele queria sair? E o meu coração com medo dele cair, dele se machucar nessa hora. Aí eu tava tentando segurar ele. Eu ficava... Cara, segura ele do outro lado. Segura ele aqui. Segura ele ali. Gente, o vídeo policial. Dois bobos lá. E o Dudu rachando o pico, tá? Dando risada na nossa cara. Aí ele ficava em pé e o negócio tipo se mexia. Olha só, olha a cara dele. Ele se divertiu muito. Ele não queria sair desse brinquedo menor. Nessa hora ele até esqueceu o lago. Quem disse que ele queria saber do lago? Eu não quis mais saber do lago, não. Aí lá também tem uma parte de areia. Né? Que é essa parte aí. Na verdade lá tem duas partes de areia. Tem essa aí menorzinha que foi aonde a gente ficou. E tem uma parte maior que fica com as crianças maiores. Só que a gente preferiu ficar aí que tava mais calmo, né? Que nem se já tava bem cheio o parque. Então a gente preferiu ficar aí. Ele ficou aí um tempão, gente, brincando. Vocês acreditam que teve uma hora que ele colocou areia na boca? Sério, foi nessa parte. E eu até parei de gravar, gente. Ele colocou areia na boca. E a gente ficou lá mais um pouco. E a gente passou no mercado pra comprar um pão também. Tava faltando pão no suco. Então a gente passou no mercado rapidinho. Porque esse mercado aí fica do lado do parque. Lá do parquinho, assim. Tipo, muito do lado mesmo. Então a gente já tava na rua. A gente falou, ah, vamos passar lá pra um pão, uma coisinha pra gente comer. Então a gente passou lá pra... É, comprar umas coisas. Esse mercado aí eu não gosto muito dele, não. Porque ele tem uma vibe meio estranha, não sei. Vocês sentem isso também? Tipo, vocês vão num lugar... E aquele lugar tem uma energia meio pesada, sei lá. Não sei. Não sei explicar. Aí eu voltei pra casa porque eu tinha um bolo pra decorar. Que era do Batman. Esse daí. Aí aqui é o topo que eu imprimo aqui na minha impressora, né. Olha só. Eu imprimi assim. Eu, na verdade, eu não sabia muito o que que eu ia fazer. Então eu imprimi dois Batman. Porque depois que eu ia decidir qual que eu ia usar. Né. Então, vocês sabem que eu recorto na mão, né. No final, eu vou colocar o áudio original recortando. Que eu gravei o recortando, gente. Ficou uma delícia, gente, de ouvir. Recortando o papel. Então eu vou deixar no final do vídeo o som original recortando o topo, tá bom? É a famosa da bonequinha, que é da Advogada Extraordinária. Não sei se vocês já assistiram esse dorama. Assiste. É Advogada Extraordinária na Netflix. Ela é uma advogada com autismo. Eu coloquei os personagens do dorama aí porque eu vou ganhar um diário de dorama do Carlos no Dia das Mulheres. Ele me prometeu. Aí eu já tô fazendo os adesivos pra colocar no meu diário de dorama. Pra aproveitar a folha, né. Porque como eu gosto quando eu vou imprimir, eu gosto de aproveitar toda a folha, sabe. Porque essas folhas não é barata, né. Então eu gosto de aproveitar toda a folha. Aí sempre quando sair um bolo que tiver um espacinho na folha, eu vou colocar um adesivo de dorama pra me colocar no meu diário. No meu diário de dorama. Aí gente, eu vou ganhar um diário de dorama. Quando eu, quando a moça me entregar, eu vou mostrar pra vocês. É muito lindo. Agora vamos pro bolo. O que que aconteceu nesse bolo, gente? Esse bolo aí era do Batman. Eu tava um pouco sem ideia, gente. Confesso, eu tava um pouco sem ideia. Mas depois da ideia foi aparecendo. Esse bolo era de chocolate. Aí eu fiz ele um dia antes. Deixei na geladeira, né. Um bolo de chocolate com massa de chocolate e brigadeiro. Eu não, acabei não gravando, gente. Porque eu esqueci de gravar massa, recheio. Mas é de sempre, gente. É a mesma massa que eu sempre. Aí eu fui passando o chatilha amarelo. Gente, esse corante me deixou muito triste. Porque eu tô com dois corantes amarelos aqui em casa. Os dois corantes amarelos são da mesma cor. Não sei. Eu comprei de marca diferente. Porque eu queria um amarelo mais escuro. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas eu queria um... Um amarelo mais escuro. Só que eu coloquei corante, gente. Coloquei corante. E mesmo assim ficou esse amarelo claro. Eu não queria esse amarelo. Eu queria um amarelo mais escuro. Mas eu acho que o nome do corante que eu preciso comprar é amarelo gema. Eu acho que é esse. Que é o amarelo mais escuro. Mas aí uma tia outra teve que ir esse mesmo. Aí eu tô passando o paint que eu sempre gosto de passar. E eu só tenho esse paint. Eu preciso comprar outro. Porque todos os puros que eu faço eu uso o mesmo paint. Eu quero mudar, sabe? Colocar outro. Aí eu vou tirando esse... Como é que fala? Esse acabamento de cima. Excesso. Que fique assim. Aí eu vou tirando. Pra ficar bem lisinho. Nessa hora aí eu molhei um pouco a espátula. Porque quando você molha a espátula. Ela fica mais fácil pra você alisar. Aí nessa hora eu molhei a espátula um pouquinho. Como sei que vocês gostaram do último bolo que eu decorei. Eu falei, ah, vou gravar outro. Pra as meninas que eu sei que ela vai gostar. Aí eu molhei também essa espátula. Esse paint e alisei de novo. Esse bolo é pra um menininho de 6 anos. E eu confesso que eu gosto de bolo quando é bolo pra mulher. Porque eu consigo fazer muito mais coisa. Eu gosto quando é bolo pra mulher. Eu terminei a parte amarela. Limpei a bandeja. Eu fui passando esse meio que cinza. O que que eu fiz nesse cinza? Eu aproveitei o amarelo que tinha. E coloquei preto. Aí ficou esse cinza assim. Tá? E aproveitei. Porque o jadil tá muito caro. Então a gente tem que aproveitar todo o jadil. Então já tava amarelo. Eu só coloquei o preto. Ficou assim cinza. É pra fazer uma cama de embaixo. Não esqueça que no final do vídeo vai ter o som original. Recortando. Recortando. O topo, gente. Que eu fiz. A minha toquinha, gente. Eu não consigo, gente, fazer bolo sem colocar a toca. Mas eu fico agoniada. Eu sempre preciso colocar a toca. Sei lá. Eu me sinto mais segura. Não sei. Mas eu me sinto segura, sabe? Parece que eu... Eu não sei, gente. É engraçado. Mas eu não consigo fazer sem a toca. Eu parei aqui. Porque eu tô ouvindo o caso. Brincando. Lá fora com o Dudu. Aí, nessa hora aí, eu fui passar o quê? Pegar o pente de novo. Passar no cima. Pra ficar, tipo... Vocês estão ouvindo o carro? Vocês estão ouvindo? Eu sempre falo. Eu tô gravando. Eles escutam. Não escutam. Não escutam, tá? Aí eu passei o pente mais fininho, né? Que ele tem três partes. Esse pente. Aí eu passei o mais grosso em cima. E agora eu passei o mais fininho. Aí eu vou limpar a bandeja também. Essa bandeja branca. Eu gosto porque ela é fácil de limpar, sabe? Tem umas bandejas que ela é mais difícil. Aí eu passei o... Limpei. Você viu que era a cabecinha do Dudu passando ali? Nessa hora aí, eu fui com o preto agora, colocando o bico embaixo. Porque eu achei que ficou um acabamento muito legal embaixo. Eu falei, não. Eu vou passar o preto. Porque o Batman tem preto. Então, vamos passar o preto também pra ficar legalzinho. Aí eu fui colocando o bico e o preto. Nesse ângulo que eu gravei, não dá pra ver direito o bico. Porque eu deveria ter gravado do outro lado. Mas do outro lado a luz estava péssima, gente. Aí esse lado aí não ficou muito legal pra eu filmar. Mas pelo menos a luz estava melhor. Nessa hora aí, eu tô vendo qual que fica melhor. Porque eu penso no bolo de um jeito. Só que quando chega na hora, eu penso dele de outro jeito. Aí eu pensei, meu, vou colocar o bico em cima também. Porque não ficou muito legal, viu? Na minha primeira ideia, não tinha o bico em cima. Era só isso daí. Só que na minha segunda ideia, no meu plano B. Que eu sempre acho que o meu plano B sempre sai melhor do que o plano A. Eu coloquei o bico em cima. Que aí eu gostei do resultado. Aí eu vi mais ou menos como que eu ia encaixar o topo. No final eu não usei o Batman inteiro. Tinha um Batman. Eu tinha imprimido dois Batman. Porque eu não sabia qual Batman eu ia levar. Gente, depois que eu coloquei esse topo aí na frente. Eu fiquei pensando. Tá errado. Tá torto. Só que na hora não tava. Só que depois, sei lá. Olha lá. Ficou torto, gente. Como é que eu coloquei o topo desse jeito? Torto. Mas depois eu arrumei, gente. Depois eu olhei direitinho. Eu arrumei. Eu não entreguei torto pra cliente, não. Tá? Eu arrumei. Aí ficou esse resultado, gente. Vou deixar o 6 com o nome do menino e era Lucas. É Lucas, né? E ele tá completando o 6 aninho. Aí eu fiz o número 6 como se fosse o... O negocinho do Batman. Aí ficou legal, né? E agora eu vou mostrar o resultado do polo. Eu coloquei um brilhinho também, ó. Depois eu coloquei um brilhinho pra ficar fofinho. E agora vocês vão ficar com... Com... Esqueci, gente. Ah, com topo que eu recortei. Então vocês vão ficar com topo que eu recortei. E não esqueça de curtir, gente. Curte. Curte, por favor. E até o próximo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.